Salve família, voltamos com o Van Rudinho e temos já um confronto aqui pela Liga dos Campeões. Lembrando a todos que episódio passado na Liga dos Campeões a gente tropeçou para o CSKA, perdemos e temos agora uma vitória, um empate e uma derrota. Estamos em terceiro, tá? E vamos enfrentar novamente o CSKA Moscou. Precisamos vencer, porque se a gente perder, vai ficar feia a situação pra gente aqui no grupo B da Champions League. E família, uma coisa muito importante. Eu fiz uma votação aqui na comunidade, tá? Aqui mesmo no YouTube. Se você não viu, pode ir lá e tá aberto ainda pra você votar. Eu votei duas opções. Eu controlando o time todo ou eu controlando o Van Rudinho. Van Rudinho, opção. Eu controlando o Van Rudinho, no caso, está ganhando de lavada, então vamos seguir controlando o Van Rudinho. Ou seja, vocês não ligam pra mim. Eu falei que, mano, irrita muito depender da CPU, mas tudo bem. Na ordem de vocês eu vou seguir. Vamos lá pro primeiro jogo, então. Champions League, o Van Rudinho está cansado demais, mas tá aí, né, mano? Vamos fazer o máximo possível pra trazer a vitória pro Chelsea, pra melhorar a situação aqui no grupo B da Champions. Deixa o like, se inscreva no canal e vambora. E começa a partida. Chelsea sai com a bola. E lá vem o Chelsea. Gelliger traz pela ponta. Vai levando. Tenta o cruzamento. Não deu. A bola fica aí com o CSKA. O Chelsea recupera com o Chou. Lateral pra eles. Olha o CSKA tentando uma pressão no Chelsea. Tio, eu tiro dali. Vambora. Olha o Policic. Toca no Van Rudinho. Van Rudinho. Toca no Tio. Boa bola. Ele vai pro meio da área. Tio, faz o cruzamento. Lá atrás. Gelliger vai tentar. Tirou o zagueirão. Bola sobra com o CSKA. Policic tenta o lançamento na frente pro Van Rudinho. Karpov foi muito bem ali na roubada, mano. Mas o Chelsea já recupera a bola. Van Rudinho soltou pro Policic. Policic devolve pro Van Rudinho. Traz pro meio. Escapou. Toca lá no Odoi. Vai tocando a bola o Chelsea. Tio, vai cruzar. Demora. Toca no Policic. Procura espaço o Chelsea. Van Rudinho. Bateu de primeira. Boa finalização. Grande defesa do goleiro do CSKA. Eu não quis saber, mano. A bola veio. Eu já chutei de primeira. Ele chutou bem demais o Van Rudinho. Olha onde a bola foi. O goleiro fez uma grande defesa. Escanteia pro Chelsea. Bola no primeiro pau. A cabeçada pra fora. Chelsea no momento melhor na partida. Temos que marcar um gol logo, velho. Bola pro Van Rudinho de novo. Sozinho. Segura. Dá uma pedaladinha. Espera a passagem aqui do Chul. O zagueirão. Aí o Chul tentou um passe meio diferente. Perdeu a bola. Chelsea já recupera. Van Rudinho no meio de três ali. Acabou perdendo. Van Rudinho. Abriu no Gallagher. Bolão. Vai, Gallagher. Se manda. Vai levando pra ponta. Agora vai pro meio. Segura demais. Tentou um toque no Van Rudinho. Van Rudinho consegue. Perdeu. Olha o doi. Bateu. Gol do Chelsea. Chelsea. Tá rolando já. Olha o CSKA. Bola nas costas do tio. Chute. Mendy. Mostrando o serviço em grande defesa. E agora escanteio pra eles. Cruzamento por baixo. Tira a bola de qualquer jeito lá o Puy City. Bola fica com eles. Pressão do CSKA no começo do segundo tempo. Vai vindo o CSKA. Girando o passe. Cuidado. A batida. Não, Chelsea. Todo mundo olhando os caras jogar, velho. Não é possível que o CSKA vai ser uma pedra na nossa chuteira de novo. Olha quantos marcadores do Chelsea. Ninguém. E foi de cima, velho. Tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores literalmente do Chelsea. Marcando. Ninguém deu o bote. O camisa 13 marca. E deixa tudo igual a partida. E lá vamos nós pra mais um sufoco. Lá vem o CSKA. Batida. Mendy pegou. E o tio se atrapalhou sozinho. Escanteio pros caras de novo. Cruzamento no primeiro pau de novo. O Policite... Ah, mano. Tira pro lado, velho. Mano, de vez de chutar no canto ali onde tava o Van Roudinho, ele sempre joga no mesmo lugar. Olha o chute que é isso. Bora pra cima. Van Roudinho. Bonito. Passa pro Gallagher. Gallagher segura. Van Roudinho vai tentando chegar. Se manda na velocidade. Vai o Van Roudinho. Traz. Acabou perdendo. Boa bola do Policite pro Van Roudinho. Tentou a finta. Escapou. Ele tá cansado, mano. Tá morto. Tá morto. Pior que não dá mais pra pedir substituição. E morto e isolado na frente. O Chelsea tá muito recuado, mano. A gente precisa da vitória, velho. O empate... Não é a melhor coisa, né? Mas seria o ideal a vitória. Pela nossa situação no grupo. A derrota praticamente nos complica muito. Van Roudinho escapa. Boa bola no Policite. Vamos ver se o Policite tira alguma coisa da cartola. Já tocou a bola. Policite conseguiu tocar. Toca no Tewell. Vai vindo o Tewell. Vai fazer o cruzamento. Perdeu. Perdeu a bola. Havertz. Toca no Van Roudinho. Lá vai o Van Roudinho. Tentando algum milagre. Não dá. Tá isolado. Tá cansado. O Chelsea não dá apoio lá na frente, mano. Partida ruim do Chelsea. Lançamento pro Van Roudinho. De novo tentando alguma coisa. Consegue escapar. Segura. Tocou atrás. Devolviu de qualquer jeito pra ele. Ele consegue driblar. Escantei pro Chelsea. É a última chance do jogo. Vai, Chelsea. Olha o cruzamento na área. Tirou. Acabou a partida pior que dava pra ter pedido substituição, né? Eu pensei que já tinha sido as três. Depois eu vi que o Kanté entrou no último minuto. Enfim. Em parte decepcionante. Horrível. Horrível pro Chelsea. Futebol horrível apresentado hoje aqui pelo Chelsea. Bom, Van Roudinho novamente convocado pra seleção da Holanda. Mas novamente amistoso. Impressionante. A Holanda só joga amistoso. Não tem uma competição oficial. Eu acho que a gente não conseguiu também classificação pra Copa, né? Tem isso. Só pra vocês terem ideia como ficou a situação do nosso grupo B. Estamos com cinco pontos. Pois é. Ou seja. Ainda dá. Porque a gente vai enfrentar o Sevilla. Mas o Sevilla é fora de casa. Próxima rodada é Sevilla e Chelsea. Agora imagine. Se a gente perde pro Sevilla. E o CSKA vence o seu jogo. A gente vai dar adeus, basicamente. Não. A gente dá adeus a Champions, né? Porque eles vão chegar a dez pontos e a gente vai ficar com cinco. Então a gente tem que vencer no próximo jogo. Não tem outra saída pro Chelsea. Ao mesmo tempo, a vida segue, família. Tipo, não para, né? Então, assim... Tem isso. Vamos olhar o calendário. Temos um jogo contra o Wolverhampton. Três dias depois desse péssimo jogo da Champions. Eu acho que o time vai estar morto, mano. O Van Rondinho, no momento, tem 13 jogos. 11 gols marcados. 3 assistentes. O jogo passado, por exemplo, ele ficou muito isolado. O time ficou muito atrás. Vamos ver se isso muda um pouco nessa partida aqui da Premier. E o time tá mais descansado. O Van Rondinho tá cansado, mas o time, no geral, tá um pouco mais descansado. Vamos enfrentar o Wolverhampton, que tem o Luquinha. Olha, tem o Luquinha no meio-campo, mano. Esse é o time deles. Bora pra cima tentar mais uma vitória aqui na Premier League. Começou a partida. O Wolverhampton sai com a bola. Luquinha já com a bola tocando de lado. Atenção no Luquinha, hein? Olho nele. Olha o Van Rondinho, recebeu na frente. Já bota na velocidade. Puxa a perna direita. Tentou o toque. Policite! Explodiu. Ali já tá com eles. Olha o Wolverhampton vindo. Van Rondinho. Tenta se mandar. Vai ter que segurar a bola. Tá difícil. Segura. Toca no Gallagher. Bota na velocidade do Gallagher. Ele consegue, não consegue. Acabamos perdendo a bola. Lá vem o Wolverhampton. Semedo na área. Toca no Podense. Fechou bem a zaga. Vambora. Isso aqui tá acontecendo isso direto. Desde o jogo passado. O Van Rondinho meio que sozinho. Sozinho. Só que o que tá acontecendo também? A gente tá cansado. Não estamos tendo aquele pique que a gente tem normalmente. Tem que vir alguém junto com ele. Bora. Policite apareceu aqui. Lançamento pra velocidade do Van Rondinho. Sempre ele. Ele bota na frente. Vem o Van Rondinho. Tocou bem no Policite. Policite devolveu. O Van Rondinho bateu. Pegou o goleiro. Salva o goleiro do Wolverhampton. Van Rondinho. Segura. Toca no meio. Já pegaram ele ali. Já levantou. Segue a partida. Olha o De Vrij jogando de lateral hoje. Segura. Tocou. Gallagher. Perdeu. Lá vem o Wolverhampton. Mendy mais uma vez. Que esse Mendy salva não tá no papel, mano. Descantei pra eles. Cruzamento. Vai, Mendy. Tô pedindo, hein, Mendy. Tô pedindo, hein, Mendy. Olha lá. Tô sozinho. Mas sai com o pé, Mendy. Sai com o pé, Mendy. Saiu mal. Van Rondinho brigou. Ganhou. Se manda, Van Rondinho. Já tá cansado. Já tá cansado. Se manda. Ele segura. Faz o cruzamento. Bolão. Pate. Bateu. Pegou o Areola. O jogo tá uma trocação insana. É cair lá, velho. O Rodolfo fez direitinho. Levou pro lado. Bateu. O goleiro catou. Descantei pro Chelsea. Cruzamento lá atrás. Na mão do Areola. Van Rondinho escapou bem. Conseguem ganhar no corpo. Protege. Toca atrás. Vem o Chelsea. Van Rondinho. Olha a batida. Gol do Chelsea. Van Rondinho resolve. O jogo tá difícil. Ele acha o espaço. Bate colocado. A bola pega na trave e entra. 1 a 0 o Chelsea. O artilheiro marca. Vamos pra cima, tio. E rapaz, entregaram a bola pra ele. Ele conseguiu, não. Apareceu outro jogador e roubou. Olha sozinho o Luquinha na trave. Que isso. Deixaram o homem sozinho. Van Rondinho. Já toca pra velocidade do Pulisic. Pulisic se manda. Devolve no próprio Van Rondinho. Vai, Van Rondinho. Adiantou demais. Recupera a bola e ele se manda. Já solta no Pulisic. Vambora. Van Rondinho. Tocou na ponta. Recebe. De esquerda. Bateu por cima do goleiro. Boa tentativa. Vamos lá, Van Rondinho. Contra 3. Tá sozinho. O time demora pra vir. Pulisic apareceu. Girou bem. Toca no Savic. Tentou um passo impossível, né? O Savic tá maluco. Van Rondinho. Toca no Gallagher. Chelsea vem tentando espaço. Van Rondinho. Abriu no De Virg. Ele vai pra área. De Virg faz o cruzamento lá atrás. Aria. Olha lá. Olha que perigo. Já é virando um voleio, né? Vou falar bike. Ia virando um voleio do jogador ali. Do Overhampton. Escanteio pra eles. Tá no finalzinho da partida. Lance perigoso. Tem que tirar daí, Mendy. Dava pra encaixar essa bola, hein? Vou deixar aí pra fora. Escanteio pra eles de novo. Pressão do Overhampton no finalzinho. Bola lá no meião. Vai sobrar. Cuidado. Cuidado. Bola meio que viva ainda. Vou tentar segurar essa bola aqui, mano. Vai. Mano, Van Rondinho tá morto, velho. Ele tá morto. Ele vai tentando. Escapou de um. Faz... Ah, eu juro pra vocês que eu mandei essa bola lá do outro lado. No Teewell. Mas deu certo ainda. Olha o Roberts. Eu segurei bem o botão de lançamento e mirei lá pro outro lado. Mas enfim. Segue o jogo. Escanteio. Cruzamento. Areola de novo. Van Rondinho de muito longe. Vai tentar o chute. Areola. Só pra segurar a bola aqui mesmo. Pode acabar, Juizão. Acaba. 1x0 pro Chelsea. Três pontos garantidos, mano. Van Rondinho. Tá só... Só no pole. Tá cansado. Tá exausto. Já foi tudo embora dele, mano. Com a vitória a gente garantiu a primeira posição. A gente já tava em primeiro, né? Continuamos em primeiro com 25 pontos. O Liverpool ali com 24. E o Manchester também coladinhos. Não temos derrotas ainda na Premier, pelo menos. E agora é o seguinte. Temos duas semanas. Na verdade... É, duas semanas pro próximo jogo da Premier. Os dois próximos jogos são pela Holanda. Mas vocês sabem. A gente acaba aí simulando, né? Porque são amistosos. Então o Van Rondinho vai voltar descansado. Essa é a boa notícia. A má notícia é que a Holanda só joga amistoso. E eu não aguento mais. A Holanda vence de 4x2, milagrosamente. Contra a Irlanda no primeiro jogo. E o segundo jogo, 2x0 contra a China. Nossa, mano. Mais duas vitórias da Holanda. O que tá acontecendo com a seleção? Virou a melhor do mundo. Não vencia nada. E agora voltamos a nos concentrar com o Chelsea. Pronto aqui pro jogo contra o Aston Villa, que tá em 16º. E aqui é o detalhe, né? Porque olha só, mano. Nesse episódio a gente já vai ter o que vai acontecer na Champions. Se a gente perder o próximo jogo contra o Sevilla, adeus. Então talvez seja bom jogar metade aqui só pra chegar mais inteiro nessa partida contra o Sevilla. Que vale muito pra gente. E temos uma boa notícia também. O Van Rudinho conquista o melhor jogador do mês de outubro. O prêmio de melhor jogador do mês. Da hora. Eu acho que quando a gente chegou na Premier League, a primeira vez que a gente ganhou o prêmio de melhor do mês foi também em outubro. Tá? Então a gente volta a ganhar aqui depois de alguma temporada fora da Premier. Importante. Isso quer dizer que o Van Rudinho tá bem aqui na Premier League. E vamos pro jogo. Jogo fora de casa contra o Aston Villa. Começa a partida. Chelsea sai com a bola, mano. E olha o Van Rudinho. Já escapa bem. Quando ele tá descansado é outra vida, mano. As arrancadas funcionam. É muito melhor. Bola pra ele. Van Rudinho. Já bota na frente e ganha de um. Leva pro meio. Toca no Gallagher. O Chelsea procura espaço. Vem pro De Virgem. Faz o cruzamento. Escanteio. Escanteio pro Chelsea. Bola atrás. Pule City. Bota na área. Bola volta pro Romero. Van Rudinho domina. Bateu de esquerda. Na zaga. Olha o Aston Villa. Fecha a batida. Mendy. Mano, se o Mendy tivesse no cartolo, o que ele ia pontuar? Era só escalar ele que você ia ir bem na rodada. Olha o Pulisic. Tirou pro meio. O Doi quase acertou ali no Van Rudinho. Danilo tocou. A batida de virada pra fora do Vergara. Van Rudinho vem buscar aqui na ponta. Faz uma graça. Toca no Gallagher. Gallagher segura. Tenta o Van Rudinho. Van Rudinho tenta dominar e escapar. Não deu. Olha a bola pro Van Rudinho. Na velocidade. Se manda Van Rudinho. Bateu cruzado. Gol. Do Chelsea. Van Rudinho marca. Tabela rápida ali entre Odon e Pulisic. Van Rudinho. Bateu cruzado. Bateu rasteiro forte. O goleiro não conseguiu chegar. 1 a 0 pro Chelsea. Mais um gol do artilheiro. O goleiro se esticou. Mas não deu. Foi muito no cantinho. Van Rudinho toca no Gallagher. Vai tabelando ali com o Gallagher. Gallagher devolve nele. Opa. O Luiz manda seguir. Achei falta. Van Rudinho. Abriu no Gallagher. Que bolão. Gallagher domina. Devolve atrás. Procura espaço. Van Rudinho toca no Gallagher. Vai Gallagher. Faz alguma coisa, mano. A bola chega nele e tá morrendo. Olha o Aston Villa dominando. Cuidado. Vai bater pra fora. Bateu mal, hein. Van Rudinho toca no Pulisic. Vai tabelando aí. Bola pro Van Rudinho. Nossa. O cara chegou rápido ali. Fez o corte. Bola nas costas. Vai dominar. Ele faz o passe. Que sorte, mano. Se ele vai pro gol ali, era gol, eu acho. Final de primeiro tempo. 1x0. Gol do Van Rudinho. O Chelsea tava melhor na partida. Mas no final deu uma caída grave aqui, hein. Uma caída brava. E o Aston Villa teve chance de empatar. E é o seguinte, mano. Pra esse segundo tempo, a gente vai pedir substituição. Já que a gente tem uma decisão no próximo jogo. E vamos torcer pro Chelsea garantir os três pontos. Van Rudinho vai ser substituído. E a gente vai simular a partida. 2x2. Não é possível, mano. A gente tomou uma virada. Vergara e Samson. O Odô empatou praticamente no último minuto. Triste. E aqui, né. Aston Villa arranca empate sensacional contra o Chelsea. Com empate, a gente cai pra terceira posição. E o Liverpool assuma a primeira colocação. O Leicester também passou a gente. Tá em segundo. Mas tá tudo embolado. Tá bem disputada essa Premier League aqui. Mas agora, é hora de se preocupar com a decisão da Champions. Já mostrei pra vocês, mas vou mostrar de novo. Se a gente perder e o CSKA vencer o seu jogo, adeus. Sonho de Champions. Então a gente tem que vencer pra não ter problema. Tá? É isso. É vencer ou vencer. O problema é que o Chelsea, na Champions, tem jogado muito mal. Nos últimos jogos, no geral, o Chelsea piorou bastante. Mas na Champions, principalmente, o time não tá legal. E o artilheiro da Champions até o momento é o Ienacho, do Mônaco, com sete gols. O Brumado tá em segundo com cinco gols. O Van Rudinho. Nem tá aparecendo aqui. Só pra vocês terem uma ideia. O início de Champions do Chelsea tá bem complicado. Ele tem dois gols na Champions em quatro partidas. Tá tenso. Tá tenso. Mas vamos buscar. Vamos lá. Vamos pra mais uma guerra. É... Sevilha e Chelsea. Precisamos vencer. Começa a partida. Sai com a bola o Sevilha. Vamos com tudo. Lá vem o Diogo. Já tocou no meio. Que isso. Olha o Sevilha chegando. Jordan. Pra fora. Começa o começo de partida. Já o Sevilha arrepiando o Chelsea. Bola pro Van Rudinho. Vai passar aqui na ponta. O Varane. Oxi. Que isso. O cara chegou nervosão, mano. Zinchenko. Já ganhou o cartão amarelo. Van Rudinho. De muito longe soltou a bomba. Pegou o goleiro. Vambora. Vambora. Policite. Domina. Vai, Policite. Tocou atrás, Tevilha. Policite. Bola pro Van Rudinho. Bateu de primeira. Gol. Calma que o pai tá aqui. Gol. Van Rudinho. Uma arca. Lindo passe do Tevil. Mano, achou o Van Rudinho sozinho. E aí ele não dominou, não. Chutou de primeira um foguetasso sem chance pro goleiro. Pra abrir o placar pro Chelsea. Ele nem olhou pro gol, mano. Ele girou o corpo e soltou o pé. Decisivo, como sempre. Van Rudinho marca. Agora é cuidar pra não tomar empate. Que o Chelsea tá também fazendo muito isso, mano. Tomando empate. Tomando virada. Ó, que cuidado. Ai, 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 ai. Boa. Lançamento pro Van Rudinho botar na frente. Ele vai, com velocidade. O 23 vem junto. Ele ganhou. Vai Van Rudinho. Bateu cruzado. Gol. Do Chelsea. O homem marca de novo. E arrancada absurda. Espetacular. Deixou o 23 pra trás. A batida cruzada forte. Meia altura. Sem chance pro goleiro. Fofana tentou, mas não conseguiu. 2 a 0, Chelsea. Nossa, dá até um alívio, mano. Dá até um alívio. Mas ainda não estou confiante. Vamos tentar marcar mais se possível aí. Pra deixar ainda mais tranquila a situação do Chelsea. Nessa partida. Van Rudinho escapou. E os caras tão batendo, hein. Os caras... Vai ser expulso. Zin, Tchenko, expulso. Ele veio com um objetivo pro jogo. Bater no Van Rudinho. Deve ser rivalidade o tempo pro Atlético de Madrid, mano. Já tinha feito o drible. Ele chegou só no Van Rudinho. O Sevilla se complica. E o treinador já vai mexer. Já mexeu, ó. Botou aí... Zagartes tirou o susso. Velho do céu. Que jogo é esse? Agora passa aí. Nada a ver, né, mano. Passa errado ali do nosso jogador. Van Rudinho domina. Espera a passagem aqui na ponta de Pulisic. Tem um Odô aí puxando. Agora está impedido. Van Rudinho escapou. Foi falta, juiz. Foi falta, juiz. O cara foi só no corpo do Van Rudinho. Desequilibrou. Atrapalhou toda a jogada. Ó o Diogo. Driblou no domínio. Tenta girar. Toca atrás. Zagartes. Acabou de entrar. Entrou meio frio. Perdeu a bola. Bola pro Van Rudinho. Tipo, se vira, Van Rudinho. Se vira, Van Rudinho. Ele vai. Ele leva. Está cansado um pouco já, mas ganha na velocidade. Cruzamento. Golão. Chute. Gol do Chelsea. Pulisic. A torcida do Sevilha, mano. Está maluca. Arrancada mais de uma vez. Muito boa do Van Rudinho. Passe na medida. Pulisic não brincou. 3 a 0. E a torcida do Chelsea canta enquanto a do Sevilha está quietinha. Final de primeiro tempo. 3 a 0, mano. Que amassada forte que a gente deu. E o Sevilha está... Olha. Está na situação complicada porque já está com a menos. Vamos ver se o Chelsea consegue fazer mais gols aí no segundo tempo. Van Rudinho. Toca no Havertz. Tentou na jogada individual. Vai o Havertz. Cruzamento. Van Rudinho. Vai tentar. Savic. Gol do Chelsea. É mais um. Havertz são jogadores individual. Deu tapinha. O Savic veio de trás. Ganhou. O zagueirão. E mandou para o gol. 4 a 0. Então, Rudinho. Dá um tapa por cima na medida para o Varane. Varane. Já liga o Havertz. Vai o Havertz. Toca atrás. Mas a bola chega no próprio Van Rudinho. Não deu. Van Rudinho. Bonito. Passe para o Varane. Vai o Varane. Tem que aparecer aqui. Senão o Varane... É, sabia que ele ia se complicar. Era só ele esperar um pouquinho que eu estava chegando atrás ali. Hum. Saiu mal o zagueirão. Van Rudinho se manda. Vai pelo meio. Vai o Van Rudinho. Bateu. Gol. Do Chelsea. Head-trick na Champions. Temos. E se eu não me engano, o primeiro head-trick pelo Chelsea. Olha isso. Uma viajada monstra da zaga. Mano, o Sevilla se perdeu completamente nesse jogo. 5 a 0 na sua casa. 1 a menos desde o primeiro tempo. Entregando o gol. O Sevilla simplesmente perdeu a cabeça. Os jogadores estão muito nervosos. Contra-ataque do Chelsea. Lá vem o Pulisic. Toca no Van Rudinho. Tocou no Havertz. Para fazer, Havertz. Lá vai o Havertz. Gol. Do Chelsea. Tem até dança do Havertz. Liberamos o Havertz dançarino. Esquece. Esquece. Outro contra-ataque mortal. Van Rudinho toca a bola. Havertz bate firme. Para fazer. Dançamento lá na frente. Olha que o Van Rudinho vai estar lá, hein, mano. Fofana conseguiu salvar. Acabou a partida. 6 a 0. Era um jogo decisivo. O Chelsea vence e vence muito bem. E ainda temos isso. Hatch trick do cara. Deu assistência. Jogou muito. Van Rudinho. Com a vitória, a gente sobe para a primeira posição. Olha só a sorte que a gente teve nessa rodada. A gente conseguiu vencer o nosso jogo chave. Jogo decisivo. E o CSKA perdeu. Então embolou tudo o grupo. E o Chelsea passou para primeiro. Mano, que surreal. A gente vai enfrentar o Clube Brugge na última rodada. E o CSKA vai enfrentar o Sevilla. Então a situação para os dois está complicada. Eles vão se enfrentar. Os dois têm 7 pontos. Se rolar empate e a gente perder, a gente passa porque a gente vai ter um saldo de gol maior que o deles. A não ser que a gente tome uma goleada absurda. Ah, mas espera aí. O Clube Brugge tem 9 pontos. Então o Clube Brugge pode roubar a nossa vaga mesmo. Então a gente vai ter que empatar no mínimo. Um empate no mínimo para a gente garantir a nossa vaga na próxima rodada. Bom, vamos acabar por aqui. O final do episódio foi maravilhoso. Finalmente o Chelsea deslanchou. Van Rundinho chegou a 16 gols em 16 partidas. O homem está voando. Valeu família. Tamo junto e até o próximo vídeo.